Bem-vindos de volta a Vão Jogar Dragon Age 2. Ok, no vídeo anterior tivemos uma side quest com essa Petrice, que levou um Cui para a morte dele basicamente. Troca uma palavrinha com ela. Hum... Bem, meu associado ajudante das ruas. Você... pegou a canaria da cidade? Sem incidentes? Você sabe o que enfrentamos. Precisa sua língua, Ferelden. Por favor, fale sua mente. Não faça... não... brinque... não... faça jogos. Não me brinque. Você sabe o que eu sei. Se você acredita ou não, eu desejava que você não tivesse mal. Isso pode ter sido útil para alguém, mas ainda desesperado. Um massacre de cidadãos protegendo um escravo, poderia ter forçado o Chantri a confusão, para ver a Kunari para os monstros que eles são. Talvez encontrar o mago foi uma oportunidade. Se esse tipo existisse, eu vejo como ele poderia ser... ...disagreeable a você. O mago está morto. Você se importa? O seu Katojan escolhe voltar e ser morto, em vez de ser livre. Eu acreditava que ele queria escapar, como eu queria. Minha desesperação é verdadeira. Mas eles não são como nós. Você riscou minha vida. Talvez eu devia voltar o favor. Sem dúvida, você vai provar um desafio para o meu guarda, mas não vou oferecer a oportunidade hoje. A violência aqui não servem nenhum objetivo. Eu aceito as necessidades de estar no nome do Máquista, mas não vou perder seus hermos. Você fez melhor do que você perguntou. Eu vou honrar essa aliança. Nós não teremos mais nada a ver com os outros. Poderíamos ser aliados. Eu não tenho aliança com a Kunari. Você perdeu um aliança potencial. Talvez, mas não vou riscar esses tipos de relacionamentos novamente. Pegue seu dinheiro e vá embora. Eu sou nova a isso, admito. Mas alguém tem que pensar em eternidade. A paz não vai durar. Certo. Ela vai ter problema. Bastante dinheiro, inclusive, hein? Sete moedas de ouro. Beleza. Ok. Aí, eu também vou continuar a quest do vídeo anterior, que encontramos o Fenris. Certo. Primeiro eu preciso sair dessa cidade. Dessa parte da cidade. Aqui não tem saída. Tem uma logo aqui. Encrenca também. Vamos lutar com essa turma? É... Não. Vamos... Sai. Vá, 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 vá. Que bom. Não posso. Então, vamos. O que é que você está assistindo? Você está assistindo? Vamos lá. Covid-19, é... Vamos. Lá, vá. Tantenha aoente com você. Você está assistindo. Você está assistindo. Espere. Você não é suficiente! Fica com seus amigos! Västa! Basta! Flahda! Faça essa justiça! Ele é mais fácil! Espere! 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 Vamos acabar com isso! Eu vou acabar com isso! A base é melhor que vocês mantenham a lei longe. Direções para Lothal abaixo, mas não venha a não ser que vocês tenham boas notícias ou vocês vão ter que... Vocês vão receber uma resposta quadrada entre os olhos. Ok. Quest atualizado. Beleza. Só isso aqui de drop? De loot? Tem uma Quest atualizada. Eu tenho outros planos para esse vídeo. Wait and Switch é aqui. Ok. E temos uma Quest nova também. O resgate sem restrição. Oferecido na autoridade da vossa excelência ao Visconte Marloy do Mar. Cidadãos de natureza hábil. Visconte do Mar requer sua ajuda. Seu filho, Simus do Mar, perdeu... Está perdido em uma certa companhia e o retorno seguro é procurado com toda a pressa. Faça seu caso de habilidade para o Senescal Bran na estação na morada de vossa excelência e a recompensa por esse arrasto será generoso tanto em sentimentos quanto em moedas. Ok. Então vamos lá. Mais encrenca. Nossa, é bem devassadora esses ataques da Gwen, hein, você aí, tranquilo, peraí, deixa eu matar esse cara aqui, pronto, tem um arqueiro aqui, eu vou pegar o arqueiro, não sei se, agora não lembro direito, mas Dragon Age de Orange, acho que era uma boa ideia você se livrar dos arqueiros primeiro, não sei se continua no Dragon Age 2, enfim, eu lembro que magos você tem que se livrar o mais rápido possível, isso com certeza, isso aqui inclusive, mas eu não enfrentei tantos magos assim, né, peraí, peraí, acho que o melhor caminho é por aqui, Beleza, aí chegamos onde o Fenrir está, Quem é esse homem? Devemos ser cuidadosos, Ele pode ter preparado algumas defenças mágicas, Eles não vão me guardar de ele, Certo, eu acho que agora sim a gente vai ter encrenca, Bom, coloca a Bethany e você, um grupo bem equilibrado, Porque dois vídeos atrás eu tinha uma quest que eu achava que era difícil de memória, Mas, acho que essa aqui, eu vou ter mais encrenca, Deixa eu salvar, Nossa, muita gente ganhou do nível, Quer dizer, alguns não é que ganham o nível, mas é que, Mas é que eles não estavam no grupo, Killer Blow, Sight, Mais algumas habilidades passivas, E aí você, Magia, Constituição, Haste, Dexterity, Força de Vontade, Arter's Lens, Maravilha, Ok, não, 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 Rock, Sem itens, E vamos ver, Esses caras aqui, Dão trabalho, Bom, esses especificamente talvez não, Esse tipo de inimigo, Aí, Não, isso é do Dragon Age Orange, Eu tô confundindo as coisas, Eu acho que algumas quests que eu acho que vai ser complicada, Na verdade, É lembrança do Dragon Age Orange, E não do 2, Que eu joguei o Dragon Age 2, Quase até o fim, Acabei não terminando, Pouco antes de começar o canal, Beleza, Várias opções aqui, Vamos usar aqui, Vamos usar aqui, Não, aqui não podemos, Tem essa porta, Tem essa, Sei lá, Vamos ver essa aqui primeiro, Não, isso aqui também não é porta, Droga, Então não temos tantas opções, Não sei, Ah, Eu acabei passando o cursor na frente de um personagem meu, Por isso que parecia que tinha alguma opção, Mas não tinha, Beleza, Essa pessoa é bem fraca, Esse cara é mais forte, Então, Toma, Opa, Pera aí, Pera aí, Ah, Tava vendo que tinha alguém, Soltando fogo, Tem um inimigo mais chato aqui, Opa, Você, Precisa de uma ajuda, Opa, Eu também preciso, Agora, Beleza, Você, Aí, Já que eu tô com isso aqui, Proteção contra fogo, Pode ser útil contra esse sujeito, Eu acerto outros inimigos da região, Opa, Fenris, Sai da batalha, Por um tempo, Preciso te curar, É, Vamos matar os outros caras primeiro, Acho que é uma boa, No vídeo anterior, Eu tava reclamando que tava um pouquinho fácil, Agora a coisa tá complicando, Eu não tenho pra onde fugir com o Fenris, Então você vai ter que lutar, Opa, Pera aí, Nossa, Eu tô sem cura de nada, É, A coisa tá complicando, Ouch, Bom, Matei, Nossa, Perdi dois personagens, Nossa, Perdi dois personagens, Cura, Preciso de cura, É, Tem clicado, Vamos, Vamos ver se, Eu mato esse cara rápido, Posso curar agora, Beleza, Pronto, Você já é, Cure-se, Você vai se curar, Cura, Pronto, Beleza, Beleza, Eu, Acho que no final das coisas, Eu vou conseguir me salvar, Não consigo te curar, Então, Você já era, Tem uma coisa, Que eu tenho certeza, Que é do Dragon Age 2, Tem uma batalha, Que eu fiquei só com a Hulk, No final das contas, Batalha difícil, Acabei, Peraí, Deixa eu, Colocar uma armadura melhor, Estou com as melhores armaduras, E isso aqui, Não está sendo, Tão suficiente, Pronto, Menos, Ok, Acabou? Diz que acabou, Pronto, Ufa, É, Complicado, Deixou, Usar Injury Kit, Na turma toda, Beleza, Podia ter ganho nível, Ok, Ou, Tem algum, Loot bacana, Mas, Não tenho nada, Não ganhei nada, Com isso, Ok, E tem uns portas, Sim, Eu lembro, Isso aqui era complicado, Essa parte, É, Não estou conseguindo nada, De, Muito interessante, Por aqui, Eu não acho que eu posso, Isso aqui, Você não pode também, Quer que eu faça o que? Eu não acho que so, Bom, Então, Ótima hora, Para salvar, Depois dessa, Surra que eu levei, Espero que, Agora não seja mais simples, Pronto, Aí tem um cara aqui, Você é durão, Mas, Você não vai aguentar muito tempo, Não, Com essa turma, Toda te batendo, Tem um baú, Poção, Maravilha, Sempre útil, Eu já estava, Eu tive que gastar bastante poção, Nas últimas batalhas, Tem essa porta, Vamos ver ela primeiro, Nada, Ah, Tem um baú aqui, Consegui um cinto, Mais seis de saúde, Inimigo dropa mais dinheiro, Adoro esse tipo de item, Ok, Então, Vamos equipar você, Talvez você tenha, Ah, Arma, Passar umas armas boas, Para você, Ok, Ok, Tem outro baú, Amuleto, Acho que, Eu devia, Prestar mais atenção, Ou visitar as salas, Um pouco de pressa também, Inimigos, Inclusive, Esse raid, Vimor, Você vai apanhar, Viu o rage, Tranquilo essa batalha, São só esses dois inimigos, Sendo massacrado por dois, Caras com armas de duas mãos, Fica fácil, Não vai aparecer mais inimigos, Mas, Acho que, Não vou ter problema, Solvendo fogo, Tem outro raid, Demon ou não, É a, Nossa amiga aqui, Battery, Botando para quebrar, Passa, Quanta gente, Os caras, Continuam aparecendo, Usa, Isso aqui, Você já era, Beleza, Acho que, Você é o ultimo, Sim, Consegui uma chave, Maravilha, E acho que, Eu sei onde, Ah, Claro, Só tem um lugar, Que essa chave, Pode servir, Plate Armor, Boa, Maravilha, Só isso, Só isso, Porque, Não temos mais, Nenhuma outra porta, Que não tenhamos visitado, Então, Só resta, Voltar, Para cá, E, Tem essa porta, Trancada, E, Isso aqui, Que eu não tinha visto, Vamos ver, Não posso abrir, Ok, Então, Vamos que vamos, Mas antes, Salva, Ok, Peraí, Treta aqui atrás, Horror, Arcano, Vamos, Vamos, Bater, Bater ele com tudo, Vamos, Boa, Ô, Verick, Sai daí, Beleza, Beleza, Tranquei o pessoal, Na escada, Peguei de jeito, Ok, Eu vou usar mais, Tipo, Loan, Neste cara aqui, Tá tranquilo, Só esses inimigos, Marvel, E vamos pegar sim, Baús, Claro, Lixo, Lixo, Com dinheiro, Consegui um capuz, Que eu preciso, Restrito, Para a minha personagem, Que bom, Só isso, É, Só isso, Se tem mais, Algum item, Posso, Deixa eu ver, Não, Acho que, Eu peguei os itens, Que eu, É, Já chequei tudo, Só ganhei um item, Não era grande coisa, Aí, Teus, Teus, Drops, Ok, Então, Vambora, Mas não, Por esta porta, E sim, Por aqui, Tem uma armadilha, Como é que eu tiro, Essa armadilha, Não tira, Vai, Pode pisar, Hum, Acabei indo pisando, Melhor ainda, Então, Bora, Aí, Deve ter alguma cena de história aqui com o Fenris, Não termina, Eu escapi a terra de magia escura, Só por ter que me procurar em cada turno, É uma pesquisa, Que se derrubou em minha carne e minha alma, E agora, Eu me encontro em companhia de mais magias, Você pode falar comigo direto, É uma pesquisa, É uma pesquisa, É uma pesquisa, É uma pesquisa, Even a best-intentioned mage, Você vai trabalhar com magos, Você vai trabalhar com magos, É? Você vai ter um problema com meus companheiros? Eu vou assistir com eles, Se nós viajamos juntos, Eu não posso promisar mais, Ok, Posso te ajudar, Posso usar sua ajuda, Que eu vou precisar de ajuda, Beleza, 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 Pode voltar pro grupo, Bom, Então é isso, Vou ficar por aqui, No próximo vídeo, Vamos, Continuar algumas quests, Quer dizer, As quests que eu, Tinha pendentes, Que eu comecei nos vídeos anteriores, E, Não tinha terminado, Eu já fui em todas, Não, Não, É, Não tem nenhuma quest em aberto, Só as que eu, Acabei pegando, E não investiguei muito, E vamos, Ver isso, No próximo vídeo, Então, Obrigado por assistir, E, Até a próxima.